Fala galera tudo bem com vocês eu tô passando aqui só para pedir para vocês e deixar o like aqui no canal tá porque isso ajuda muito nosso canal a crescer e a tá compartilhando aqui os vídeos do nosso canal e também quero pedir para vocês comentar aqui os personagens que vocês mais gostam para mim tá trazendo aqui para o canal beleza e eu vou pedir para vocês porque já estão fazendo aqui e vamos lá e vamos lá e vamos lá e vamos lá Vamos lá vamos lá vamos lá E olha E aí 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 You see, you'll be looking small when you're standing right next to me I'm 5'10, bitch, put up 10 feet next to me Cause I don't give a fuck what you say Yeah, I'ma do shit my way So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up Build what I want to make Cause I don't give a fuck what you say Yeah, I'ma do shit my way So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up Build what I want to make Yeah, I'ma do it my way Yeah, I'ma do it my way I can't contain it, I'm coming out with a statement You really changed, man, all your music and arrangement You don't know shit, shut your mouth, you can save it I'm the same dude that got his cum up from the basement A hundred songs, a hundred weeks, didn't change it Experiments, development, intelligence and patience I'll do it all again cause I never feel complacent Let's keep the good vibes, positivity's contagious I'm never looking for